A segunda a se apresentar nos 55 anos de emancipação política de Veracruz, Fanfarra Van Raiz, nome da corporação Fanfarra Raimundo Sacramento, categoria musical com recursos, município Itaparica, presidente Ina Sombrito, dirigente Amarita, Ana Cláudia, Flávia Passo, Flávia Sequeira, Givaldo Martins e Mariana Silva. Baliza, Bárbara Yasmin, Larissa e Pamela, coleógrafo Flávio Sequeira, regentes Emerson Brito e Gilvaldo Martins. Com vocês, em julgamento, Fanrais. Música 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 Música